E aí, salvações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. De volta aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para consultar um comprovante de alguma transação financeira no aplicativo do Nubank. Você que tem conta no Nubank e fez alguma transação, fez alguma transferência, algum pagamento, recebeu algum dinheiro, enfim, transações financeiras em geral pelo Nubank. Eu vou explicar aí como fazer para você acessar os comprovantes sem grandes dificuldades. Vou primeiramente abrir aqui o aplicativo do Nubank aqui no meu celular. Aí está aqui a tela inicial, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa opção. Conta. Aí, abrindo a página aqui, beleza. Aí eu vou selecionar alguma opção aqui para mim conferir o comprovante. Aí suponho que eu queira selecionar essa opção aqui para mim pegar o comprovante, eu clico sobre ela e acesso aqui, ó, ver comprovante. E aqui aparece o comprovante da transação. Aí qualquer coisa aí, se você quiser mandar para alguém, tirar um print, enfim, ou simplesmente consultar, está aí o comprovante. É só fazer isso aí, muito simples, muito fácil. E não tem segredo. Então é só isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se você ajudou, deixe um gostei aí. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Eu trago sempre vídeos aí, informativos, que podem te ajudar muito. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.